Eu vou ligar gravando a cidade de Ouroeste e depois o que eu vou fazer? Aí eu jogo no canal, né? Aí eu jogo depois isso, aí eu jogo na... Eu vou ligar gravando. Aqui eu estou em Ouroeste, é uma cidade amiga, uma cidade pacata, uma cidade ordeira. E aqui mora o meu cunhado e eu vim passear, vim fazer visita, vim cuidar da casa dele, de alguns negócios, entendeu? Vamos ver se agora vai dar, né? Vamos ver se agora vai dar para gravar. Se der, tudo bem, se não der, eu desisto, eu vou jogar só um pouco. Então vamos bem devagar, né? Então vamos bem devagarzinho para ver o que está acontecendo. Está gravando. Depois eu vou jogar, eu estou gravando a cidade de Ouroeste. Estou agora na cidade de Ouroeste, eu vou bem devagar para não tripidar muito aqui, para não cair a gravação, né? Agora eu estou subindo aqui uma avenida, para falar a verdade, eu nem sei o nome dela, né? Eu vou segurar aqui um pouco, para ela não tripidar muito. Como é que eu posso dirigir com uma mão só, aqui? Posso até andar depressa, porque se não eu não chego lá. Deixa eu mudar a margem, porque se não os caras falam assim, o cara não sabe nem mudar a margem da moto. Esse é o Ângelo Cristão gravando, para depois jogar para o youtuber. O Ângelo está gravando a cidade de Ouroeste, uma cidade maravilhosa, uma cidade que eu aprendi a amar, para o fundo do meu coração. Estou saindo aqui de uma avenidona grande, e eu estou indo agora para o centro da cidade. E não vai dar mesmo para me mostrar muita coisa, mas eu vou tentar na medida do possível, sabe? Eu vou tentar na medida do possível. Agora fui obrigado a largar aqui, e pôr bem devagarzinho, bem devagarzinho, para ver se ela não cai a gravação. Aí, consegui, parece que não caiu não. Muito bem. Estamos gravando a cidade de Ouroeste. Aqui, olha, aqui é uma avenidona grande, né? Por enquanto, praticamente, vocês não estão podendo ver nada, porque eu estou indo aqui, sabe? Estão indo aqui. Esse é o Ângelo Cristão gravando a cidade de Ouroeste, aqui numa avenida que eu estou aqui. Como não vem vindo o carro atrás, tem que pegar aqui a pista que está melhor, para não tripidar muito a gravação, para não cair. E se eu não estivesse caindo, eu estava ao vivo. Ao vivo e a cores, mostrando o que é Ouroeste. Ouroeste é uma cidade linda, uma cidade maravilhosa. O meu sonho era morar aqui. Mas, como sabem, né? A gente é casado e todos os casados sabem disso, né? E todos os casados sabem disso e que depende muito das mulheres. A mulher fala que não quer sair da cidade grande. Como de fato, né? Como de fato, para vocês saberem, a minha cidade cabe 10 Ouroeste dentro, né? Cabe 10 Ouroeste dentro, né? A minha cidade é grande, minha cidade é Catanduva. Cabe mais de 10, porque aqui deve ter 10 mil habitantes. Catanduva tem 140 mil habitantes. E agora, eu vou chegar numa avenida, eu vou virar para a cidade. Estou chegando agora aqui numa avenida, eu vou virar aqui à direita para a cidade. Vamos parar, porque eu também quero ficar falando para cá, virando para cá. Vocês vão ver, tem, segue, tem um hospital. Aqui atrás de mim aqui tem um supermercadozinho. E eu estou dando seta que eu vou virar para lá agora, ó. Vamos virar devagar, porque o meu medo é cair a gravação, olha. Vocês estão conhecendo? Ouroeste, estado de São Paulo. É para vocês verem que não é só aí em Minas Gerais, não é só aí no Pernambuco, não é em Aragoas. Não é só aí nesses belos estados no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio de Janeiro. Que tem belas cidades, não. Não é só no Espírito Santo, não é só no Piauí, no Pará, no Amazonas, que tem belas cidades. Ali vocês estão vendo, ali é um centro que a prefeitura fez para os feirantes. Ali fazer, fazer seus comércios, vender os seus produtos, hortifruti e grangeiros, né. Aqui agora vai passando um trator, né. Aqui é a igreja matriz. Eu estou agora no centro da cidade. Centro da belíssima cidade de Ouroeste. Eu vou até, inclusive, dar uma volta aqui, para vocês conhecerem por aqui, ó. Eu vou dar uma volta aqui. Vou dar uma volta para eu poder mostrar para vocês a entrada da cidade. Eu vou até agora na entrada da cidade, se eu conseguir gravar, bem entendido. Se eu conseguir gravar, porque o meu medo é que cai. Pode cair isso aí, viu. Por enquanto está bom, eu estou gravando. Olha, vocês estão conhecendo a belíssima, a maravilhosa cidade. Espero que agora, nessas novas eleições, os seus novos administradores. Parece que aqui, como na cidade de Catanduva, a Câmara foi totalmente reformulada com novos vereadores. Como Catanduva é 11 vereadores, só ficou dois do passado. 11, 11 perderam o mandato. Não sei se é que trabalha muito, é que o outro é mais esperto, que conseguiu reeleger, né. Então, agora aqui, ó. É uma parte da cidade aqui, que eu estou virando aqui. E estou mostrando para vocês com muito orgulho. Eu me orgulho muito de Ouroeste. Meu desejo era morar aqui. O meu desejo era que meus restos mortais viessem para essa cidade. Aqui é uma rua, aqui que não é muito central, mas aqui, é, mas é centro. Nós estamos no centro. Logo aqui, há dois quarteirões abaixo, está a matriz. A matriz da cidade. Eu estou indo bem devagar, vocês podem ver. Quem percebe o barulho da moto, vai ver que... Vai ver que, ó, aqui agora eu vou pegar uma avenida. Avenida essa cujo... Eu vou... Eu vou sair na... Eu vou fazer o balão lá. Na entrada da cidade. Ali vocês vão ver um... Chama obelisco isso. Ali. Ali tem um obelisco muito bonito. Para quem gosta, assim, de imagens, de escultura ali. Tem umas imagens. Você sabe, eu como sou evangélico, né? Eu não sou muito enxergado, mas tem muita gente que gosta, né? Então aqui, ó, é. Agora aqui, virando para cá, para onde vai indo aquele carro lá? Lá vai indo para quando eu voltar para Catanduva. É... Quando eu voltar para Catanduva, ali a placa lá, está vendo? Não sei se vocês vão dar para ler aqui, ó. Aqui tem uma placa aqui. Vou ver se vocês vão ler aí, ó. Aí. Ali vai Guarani do Oeste. Aqui vai e segue para Indiaporã. E mira a estrela. Para ir para Indiaporã, vai ter que seguir reto lá, né? Aqui em Guarani do Oeste, também vai para Fernandópolis. Segue em frente. Aí de Fernandópolis é onde eu sigo para Catanduva. Que tem mais ou menos 190 quilômetros. De... Olha lá, está vendo? Agora vocês vão ver aqui, ó. Eu vou continuar aqui. E com cuidado, né? Porque eu estou gravando. Aí, ó. Agora aqui, ó. A placa aqui, está vendo? Aí, ó. Aqui vocês estão vendo outra placa. Essa placa aqui é... É a entrada de Ouro Oeste. Quando eu venho lá de Catanduva, eu venho, eu passo por ali, por aquela placa que vocês viram ali. E faço contorno e vou dar a volta aqui, ó. Está vendo? Para vocês terem uma ideia. Aí, ó. Aqui, ó. Agora aqui é a entrada de Ouro Oeste, ó. Já passei, já mostrei. É o belíssimo que chama aquilo? Eu nem sei, viu? Eu sou meio retardado. Aqui vai para Indiaporã, ali onde eu mostrei para vocês. Agora aqui, ó. Outra placa aqui, ó. Aqui tem uma placa de vida aqui. Divisa, quase divisa com Minas Gerais. Olha aí, ó. Não sei se vocês verem que eu estou aqui, está vendo? Vou afastar um pouquinho para vocês verem. Então, vocês veem, aí, ó. Aí, ó. Meu Deus do céu, é que eu não quero mexer, porque eu tenho medo de dar pau. Não, tem que baixar aqui, né? Aí, vocês veem, aí, ó, lá. Ouro Oeste. Olha lá a seta indicando. Então, quer dizer que eu estou fazendo o contorno no balão. Ali tem uma placona muito bonita. Mostrando o nome de Ouro Oeste, olha lá. Está vendo? Então, é para vocês verem aqui. E depois eu vou jogar isso no youtuber. O Brasil. Agora alguém pode perguntar para mim. O que eu ganho com isso, de ficar filmando uma cidade? E para mostrar para o youtuber, para quem são os meus acompanhantes. Para quem são os meus acompanhando o meu canal no YouTube, mostrar Ouro Oeste. É que eu amei muito essa cidade. Eu tenho prazer de mostrar. Agora eu estou voltando no sentido que eu vim. Eu vim de lá, ó. Só que eu virei aquela rua ali, entendeu? Eu vim daquela rua ali, ó. Eu virei ali, ó. Agora que eu vou indo para o centro da praça. Eu vou indo para o centro da praça. Aqui é a parte central da cidade. Uma belíssima cidade. Uma cidade que eu amo do fundo do meu coração. Ouro Oeste. Até eu brinco com os meus familiares. Que aqui deve ter sido um lugar muito cheio de ouro. Para pôr o nome de Ouro Oeste. Entendeu? Olha aí, ó. Agora eu estou chegando já na praça. Eu vou parar por aí a gravação. Os demais... Vocês... Deixa eu ver. Se é aqui mesmo, né? É aqui mesmo. Não, não. É ali, ó. Então aqui é tempo de atravessar mais um quarteirão. É. Que aquela hora eu falei que eu tinha andado dois quarteirões para lá. E muito pelo contrário. Andei três quarteirões, né? Olha, ó. Aqui dá uma viradinha para vocês verem a praça. Aí, ó. A igreja, né? A matriz. E nós vamos andando aqui, ó. Aqui eu estou no centro de Ouro Oeste. A belíssima cidade de Ouro Oeste. Agora eu vou parar minha moto ali. Vou desligar tudo, né? Para cá também essa avenida segue lá, tá vendo? Aqui é um centro comercial. Para cá tem supermercado e tantas coisas, né? E... Vamos, vamos. O cara já buzinou ali. Então agora eu estou chegando aqui aonde num ponto de ônibus, né? Aqui é onde sai o circular, os ônibus para... Para as cidades. Acho que eu não vou poder parar a moto aqui. Tá vendo? Aqui é onde eu mostrei aquela hora lá. Que era um centro de... Para a pessoa vender hortifruti e grangiro. Eu vou ter que... Tá vendo ali a matriz, ó? Vocês estão vendo? É a parte central da cidade. Uma vez eu me perguntei por que as matrizes ficam no centro da cidade. É porque os pioneiros, né? Quando chegaram aqui na cidade. Eles construíram por aqui, né? Agora eu vou parar minha moto aqui, ó. Vocês podem ver que aqui tem um ponto de moto. E eu vou parar minha moto aqui. Para mim poder ver o que eu tenho que fazer, né? Aí, ó. Aqui faz parte que é uma casa lotérica. Né? Olha lá. Sorte de ouro. Até o nome eles põem de acordo com o nome da cidade, né? Então é isso. Meu muito obrigado. Eu que não vou sair daqui com esse celular aí falando pra todo mundo. Que eu tô gravando, né? E é isso aí. O meu muito obrigado. São 13 minutos de gravação. Não sei se vai ser fácil pra mim jogar. Lá no YouTube. Eu vou jogar. E muito obrigado. Um... Obrigado. Então...